Música Hoje nós vamos ter um papo muito descontraído, a gente vai se divertir aqui no Café Corporativo, com você. Cuidare! Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. EGE Soluções, a realização dos nossos clientes é o que nos move. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no nosso canal 25 de hoje com o Cristiano Mantovanini, que já é conhecido nosso aqui, né Cristiano? Obrigado por ter vindo, viu? Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Segunda vez aqui no Café Corporativo. Segunda vez. Cara, e sempre sensacional, além das lives que a gente tem feito, né? E muitos trabalhos juntos aí. Mas é gostoso, porque a gente se identifica, nós temos um complemento bom no nosso trabalho, né? Exatamente. É o que a gente fala de concorrente, né Aguinaldo? É correr juntos. Pois é. Então a gente vai complementando um outro e aí forma um projeto muito maior e muito mais enriquecido com o nosso conhecimento. E trabalha muito melhor, né? Exatamente. Trabalha muito melhor. O Cristiano Mantovanini, ele é palestrante e treinador comportamental. Ele tem duas formações na Disney, algumas pós-graduações. O foco do trabalho do Cristiano é em liderança e gestão de pessoas. Uma coisa que muita gente não sabe, mas muita gente também sabe, é que o Cristiano também é músico, né? Ele que é cantor sertanejo, mas estava me contando agora há pouco, um pouco antes de nós começarmos a gravar aqui, que agora é baterista de uma banda de rock, né? Que mistura, né? Aliás, eu nem sabia que você tocava bateria. Ah, eu comecei a estudar guitarra em 1996 e bateria em 98. Então faz um tempinho aí. E aí, cara, desde a escola eu fui trilhando esse caminho na música. Aí em 2007 eu gravei o meu CD sertanejo. Chamava Cristiano Vanini, né? Cortei o mantô, que era muito grande. E aí trabalhei por alguns anos com isso, viajei bastante, fiz bastante em Minas Gerais. Cara, sensacional. Aí quando foi em 2011, eu resolvi aposentar e aí comecei a trilhar o meu caminho corporativo. Aí fui embora para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, fiquei lá um tempo em Boston. Depois voltei para o Brasil e aí fui me especializar mesmo na área de gestão comportamental. Então, é o que eu estava falando para você. Hoje, estar tocando bateria para mim, cara, é o que brilha meus olhos. Fazer palestra e música são duas coisas que eu sou apaixonado. Aí a palestra eu deixei como profissão e a música como hobby. E o pessoal fala, né? Fala, mas você gosta de sertanejo? Como é que você está tocando rock? Eu gosto de música. Sim. Eu gosto de tocar. Você tem boa qualidade, né? Mas isso é uma coisa que eu falo muito com a Thaís, com a minha esposa, né? A gente é do rock, a gente gosta do rock, todo mundo sabe, quem me acompanha sabe. Mas de vez em quando a gente coloca lá um somzinho, um samba raiz, de vez em quando coloca um jazz. E até o próprio sertanejo, que em si é um gênero um pouquinho distinto, né? Quando se pega algumas músicas sertanejas raiz, a gente consegue cantar inteira. Sim, cara, elas contam história. Eu falo que a minha infância toda foi com o sertanejo, né? Eu sempre estive muito em fazenda, essas coisas. E tem algumas músicas que eu ouço, tipo o Rancho Fundo. O Rancho Fundo, cara, eu arrepio inteiro. Então não é só a música em si, a letra. É o que ela traz pra mim, a memória. E elas trazem, mesmo a letra, a gente tá desviando um pouco do assunto, mas já já a gente vem pra liderança, tá? Elas trazem coisas interessantes, por exemplo, tem uma música de Milionários é Rico que fala a respeito, né? Acho que é o rival, a música, que eles contam justamente que o amor está acima, inclusive, das posses, né? Do tipo, eu posso oferecer pra minha amada tudo em termos materiais que ela pode querer e o outro que é um pobre coitado ganhou o coração dela, né? Você vê como que a vida é... Tem várias, tem o Granfininho Caipira também fala isso, o Cavalo Enxuto, tem várias nesse sentido. E é realmente isso, né? A hora que a pessoa encontra o amor verdadeiro, ela não pensa no dinheiro, como na profissão também. É, exato. Aliás, eu quero entrar nessa questão contigo falando o seguinte, ó. Você, quando vai pra uma banda, você consegue aplicar técnicas de liderança dentro dessa banda pra fazer com que a coisa flua? Sim. Principalmente considerando que numa banda, eu imagino, que não haja a hierarquia que há numa empresa, correto? Como é que você faz isso? É muito legal porque a liderança na banda, ela é rotativa. Então, cada um tem o seu momento de liderança. Então, essa banda que eu tô agora, nós fizemos o primeiro ensaio. E todo mundo ali é músico amador, o pessoal tem outras profissões. E o único que foi profissional fui eu. Então, não que eu saiba mais seja melhor que ninguém. Mas a gente tem algumas técnicas, alguns conhecimentos que pode agregar. Então, por exemplo, começou o primeiro ensaio. A galera tocando, para e fala, meu, que acha daqui você fazer assim? Porque tem aquele negócio, vou tirar a música exatamente como ela é. Mas não, cara. Coloca a sua cara na música. Coloca a sua cara naquilo que você faz. É o seu comportamento. Então, meu, guitarrista, cara, faz isso aqui também. Fica um pouco mais livre nesse solo. Coloca um pouquinho de você. Aqui, cuidado que o andamento caiu um pouquinho. Vamos tentar puxar. Vocês estão puxando um pouquinho para trás. São detalhes que muita gente não percebe. Mas como a gente tem aquele olhar mais clínico, a gente consegue agregar. E falar isso de uma forma que não choque, que não incomode as outras pessoas. E principalmente que elas queiram seguir, não é? Sim, porque você não está apontando um defeito. Você está apontando uma oportunidade de melhoria. Uma direção. Um direcionamento. E está fazendo com que aquele músico, aquela pessoa, apareça mais do que está aparecendo. Muito bom. Então, aquele negócio, Aguinaldo, cara, dá um passo para frente no palco, que aquela pessoa ali não está te vendo muito bem. Eu não estou criticando o Aguinaldo que ele está atrás. Estou falando, meu, vai para lá para ficar ainda melhor. E é isso que a gente faz na banda. E é assim que o líder trabalha, né? Como, por exemplo, o nosso cinegrafista agora chegou para você e falou, procura a luz, né? Vai um pouquinho para frente, vem um pouquinho para o lado, né? Estou preso aqui no quadrado, mas não é para ele me segurar. É para ficar melhor para quem está assistindo a gente, para eles verem com uma qualidade muito melhor. É isso. A gente está sempre pensando, em primeiro lugar, fazer o nosso melhor, para se divertir. Para se divertir. E para as pessoas terem o prazer de assistir a gente, seja num palco tocando, seja num palco falando, seja num computador, numa televisão, levando informação, cumprir nos olhos. Então... Para mostrar que a gente realmente gosta daquilo que a gente está fazendo. Cristiano, a gente vai dar um intervalinho agora, que eu quero apresentar aqui um dos nossos patrocinadores. Vamos ver o comercial da EGE aqui agora, nesse primeiro intervalo nosso. E a gente já volta com o Cristiano Mantovanini daqui a pouco. Tchau. 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 Segundo bloco aqui do Café Corporativo. Bacana, né? Esse comercialzinho da EGE aqui. Ele vem ilustrar o nosso programa e vem nos apoiar também. Hoje a gente vai valorizar bastante esses parceiros que nos apoiam. E aqui no intervalinho, enquanto a gente via o comercial, nós também conversávamos, né, Cristiano? Que da última vez que você esteve aqui, foi um outro momento da sua vida. E hoje me parece que você está bem mais feliz. Parece que você está mais Cristiano hoje, é isso? Voltei a ser quem eu era, né? É o que a gente estava falando. Cara, 2020, bom, para a grande maioria das pessoas foi um ano muito difícil, né? Muita gente perdeu pessoas queridas. Eu acabei perdendo minha mãe. Ela passou por um processo de três cirurgias em 2020, foi para casa, daí voltou com Covid para o hospital e acabou falecendo. E a gente demora um tempo para ouvir o nosso corpo, para ouvir a nossa mente. E eu fui perceber que eu não estava bem, quando no fim de 2020 eu tive que montar uma palestra de dez minutos. Dez minutos para a gente é nada. É muito rápido, né? É muito rápido. E eu não consegui. Pareceu que todo o conteúdo que eu tinha no meu cérebro sumiu, cara. Foi muito, muito louco isso. E aí eu fui buscar ajuda, obviamente, né? Fui fazer um tratamento que se chama microfisioterapia, que pega os traumas físicos, né? E fui fazer terapia, fui para o psiquiatra, enfim. Aí que eu fui perceber o que realmente estava acontecendo comigo. E, meu, hoje eu faço tratamento com medicamento, faço terapia. E eu voltei a ser quem eu era. Então, assim, o que eu falo é que para as pessoas não se esconderem atrás de uma máscara. Se você não está bem consigo mesmo, conversa com as pessoas. Se abre com as pessoas. E vai buscar ajuda. É que tem gente que tem medo de ser julgado, né? O medo do julgamento é uma coisa tensa. Semana passada, nós trouxemos aqui no café o doutor Robson Lázaro, que ele vinha falar a respeito das sequelas ou até das consequências da Covid nas pessoas que se curam, mas que elas ficam sofrendo ainda com consequências disso, né? E muitas pessoas, elas têm medo de mostrar suas fragilidades, mostrar que não estão num melhor momento. Parece que o cara tem que ser um super-herói sempre, né? Sim, sim. Mas isso mudou, porque nos anos 90 era assim. Nos anos 90, se um líder mostrasse fraqueza, não serve para ser líder. O homem não podia chorar em 1990. O homem não podia chorar, né? E hoje nós já temos uma outra concepção. Sim, sim. O mundo mudou bastante, né, Aguinaldo? E graças a Deus. Porque a gente pode transparecer os nossos sentimentos. Hoje em dia, eu posto todo dia a dica do dia. E eu fiquei 52 dias sem postar. E foi numa conversa, quando eu travei minhas costas, conversando com a massagista, que eu entendi a importância do meu trabalho de novo. Então eu ressignifiquei o meu propósito. E aí eu voltei a postar o dica do dia. E minha primeira dica foi falando do que eu passei. E as pessoas me apoiaram demais. E muita gente me mandou mensagem dizendo o seguinte. Eu estou passando pela mesma situação que você. Mas eu não tenho coragem de parar. Eu dei o meu tempo. Eu, no mês de setembro, deixei de fazer. Claro que eu não abandonei o cliente. Mas eu deixei de fazer oito treinamentos. Num projeto que eu tenho, que você conhece. O Despertar da Excelência. Nós fomos em três. Eu não fiz. Os outros dois fizeram excelentemente bem todos os treinamentos. Que eram 15. E eu deixei de fazer os meus. Mas por quê? Se eu fosse fazer, eu não ia fazer bem feito. E a gente tem que buscar sempre fazer o melhor. Por isso que é importante a gente ouvir o nosso corpo. Ouvir a nossa mente e respeitar aquilo que a gente está sentindo. Eu acho que, acima de tudo, é buscar um apoio de pessoas especializadas também. Isso é primordial. Eu percebo muito que a pessoa não quer, como se diz na gíria, dar o braço a torcer. Mostrar essa fragilidade. Não, eu sou essa fortaleza. Só que, em algum lugar, isso vai fragilizar. Ou ela vai se tornar uma pessoa mais chata, mais azeda, mais desagradável de estar com ela. Então, o melhor é a gente realmente buscar ajuda. Faz sentido, Cristiano? Faz total sentido. Porque a hora que eu busquei ajuda, primeiro você cai mais fundo ainda, né? É. Aí você levanta, mas vai que nem um foguete. Porque cai a ficha, né? Porque naquele momento parece que desmonta, não é isso? Aí você começa a ter muito sono, começa a dormir à noite, enfim, a vida vira uma bagunça. E aí, como eu falei, você vai igual a um foguete, você sai da sombra, da cinza, você fica melhor do que você era. Porque é um copo que vai enchendo. A hora que ele começa a transbordar, ele não para mais de transbordar. Muito bom. E aí, a hora que você busca ajuda, esse copo esvazia e você volta a pensar, volta a trabalhar com excelência. E hoje, as minhas palestras, eu posso garantir que são melhores do que antes de eu passar por tudo isso. Até por causa do estado de espírito, né? O estado de espírito está excelente. Então, cara, estar aqui hoje gravando, para mim, está muito gostoso. Aliás, a gente vai fazer mais um intervalinho e na volta do intervalo, eu quero falar um pouco contigo, Cristiano, a respeito dessa questão da palestra, quando ela é técnica, quando ela é emocional, quando ela emociona, quando ela encanta, tá bom? Enquanto isso, a gente vai ver aqui o Café Esperto com o Edivaldo. Vamos ver o que o Edivaldo tem para trazer para a gente hoje e nós voltamos aqui. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com você, familiar, que tem cuidadores de idosos e tem uma contratação direta, né? Não tem um intermediador, não tem uma empresa de atendimento domiciliar, um home care. Quando acontece alguma falta, quando acontece alguma correção que precisa ser feita, isso acaba gerando um estresse, tanto para a família quanto para o assistido. Com a contratação da Cuidare, você passa a ter alguém para gerenciar o cuidado e também gerenciar em caso de falta ou até mesmo em caso precise trocar esse cuidador por algum motivo. Então, a Cuidare está disponível para você que já tem ou deseja ter um cuidador em casa, mas não deseja ter o estresse do gerenciamento de escala. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Terceiro bloco aqui do nosso Café Corporativo, hoje num formato um pouquinho diferente, né? A gente vem com três blocos e com o Cristiano Mantovani, que é meu amigo, que além de músico, é palestrante, é treinador. Agora, vamos falar sobre essa questão de palestra. Palestra, ela é uma coisa que a gente monta a palestra, né? As pessoas falam assim, puxa, mas você vai lá, faz uma hora de palestra, sai lá com o seu cachê. Bom isso, né? É que o cara não viu quanto que eu levei, quanto tempo eu levei, quanto que eu precisei me dedicar para montar a palestra, né? Eu tive que ler, eu tive que buscar experiências, daí eu vou lá na frente do computador, monta os quadros, não ficou bom, troca de lugar, enfim, dá trabalho. Palestra é o quê? É técnica ou é emoção? Aguinaldo, eu gosto muito de diferenciar palestra de treinamento. Tanto que eu chamo os meus de palestra e workshop, não chamo nem de treinamento. O treinamento eu vejo que ele é muito técnico, então ele é altamente necessário. Mas a palestra, ela vem com mais emoção. Então ela desperta nas pessoas a vontade e o desejo de fazerem as coisas de forma diferente. Vamos pegar um vendedor que é muito bom. Ele tem técnicas de venda? Provavelmente tem. Até porque a técnica, ela te ensina o passo a passo de uma venda, de você abordar o cliente até você fechar a venda, concretizar ela. Mas todo esse meio, ele é comportamental. Eu preciso criar uma conexão com o cliente. E não tem técnica que te ensine a criar conexão. Por exemplo, você gosta de rock. Eu gosto de música. Eu gosto de tocar numa banda de rock. Não ouço rock na minha casa não, mas eu conheço. E essa é a conexão que eu vou criar com você. E poderia ser carro, poderia ser comida, poderia ser milhões de coisas. Então assim, o comportamento que me faz me tornar seu amigo, vamos falar assim, não é técnico, é comportamento. O meu cunhado, ele é diretor comercial de uma grande indústria farmacêutica. E ele falou o seguinte pra mim, o dia que eu conheci ele, ele falou, chefão, primeiro a gente faz amigo, depois a gente faz negócio. Então fazer amigo é comportamental, é você ter uma relação de valores, você ter uma empatia. Treinamento técnico é importante, ensina técnicas, mas o comportamental te desperta pra fazer algo maior. Algo mais do que você já faz, acima. E quando você fala de palestra, a gente usa muito a emoção, né? Principalmente nós dois. E a gente bloqueia o racional um pouco de quem está assistindo e desperta a emoção, desperta aquele desejo, aquele brilho nos olhos e é isso que vai levar a pessoa a refletir sobre os comportamentos que ela está tendo no dia a dia. Ali ela toma a decisão de se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor e, consequentemente, respeita técnicas. Exato. Porque não é que ele não sabe a técnica, ele sabe, mas não respeita. Por que ele não respeita? Porque ele está revoltado. Sim. Não é isso? Sim. Quando você faz uma palestra onde você consegue tocar a pessoa no emocional dele e a ficha cai, ele fala, poxa, eu estou destruindo a minha própria carreira, ele fala, peraí, não vou mais me boicotar. Sim, exatamente. É o motorista, né? O que faz o motorista ser bom ou ser ruim não é só a técnica de saber dirigir. Acelerar, frear, mudar a marcha, apertar a embreagem, isso é técnica. Respeitar as leis de trânsito, dirigir com segurança, sem ficar cortando todo mundo no trânsito, sem xingar ninguém, é comportamento. E o que é ser o bom motorista, né? Ser o bom motorista é aquele que sabe controlar bem o carro ou ser o bom motorista é aquele que não coloca ninguém em risco, né? Não coloca ninguém em perigo, vamos chamar assim. É o que te leva de um ponto a outro em segurança, num tempo legal, sem loucuras. E no meio corporativo é exatamente igual. Então, as empresas que focam somente em treinamento técnico, elas têm o cara que sabe acelerar, frear, mudar de marcha e virar o volante. A empresa que foca em treinamento comportamental, ela tem aquele motorista que dirige com segurança e que coloca as habilidades que ele adquiriu para garantir ainda mais a segurança. Então, ele une as duas coisas. Portanto, o treinamento e a palestra comportamental, ele faz com que os colaboradores sejam melhores e se desenvolvam mais. Não porque a empresa obriga, mas porque ele entende a importância desse desenvolvimento. A empresa que foca no técnico, ela tem excelentes técnicos. E a prova disso é que a gente vê que, principalmente, a pequena e média empresa, eu falo muito isso, quem me acompanha sabe, ela não treina, ela não tem a tradição de treinar ou de trazer, quando eu falo treinar, de trazer um trabalho comportamental para os seus profissionais. Quando a gente pergunta para um dono de uma pequena empresa, você treina seus colaboradores? Ele fala, sim. O que ele treina? Ele treina em como operar. Mas as pessoas não operam. Por que elas não operam? Porque elas não estão engajadas. E por que elas não estão engajadas? Porque o valor delas não está alinhado com o valor da empresa. Falta conexão com a empresa. Falta conexão. Uma vez eu estava em uma fábrica, dando uma consultoria. Eu vi um colaborador em uma máquina fazendo um trabalho de depilar plástico. Esse dia estava um plástico. Ele falou, cara, eu preciso arrumar um jeito de tornar o trabalho desse cara mais fácil. Aí eu perguntei para ele, falei, você já pensou em conversar com ele? Para saber o que ele acha que poderia tornar o trabalho dele mais fácil? Ele falou, não. A gente estava pensando, um monte de engenheiro pensando. Sim, só que a resposta está ali. É ele que você tem que valorizar. Porque ele sabe como tornar o trabalho dele mais fácil. Você pode, obviamente, direcionar, pode dar algumas dicas. Mas a resposta está com a pessoa que executa. É a junção dos conhecimentos. Do conhecimento técnico do engenheiro e o conhecimento prático de quem opera. Juntando as duas coisas você chega... Que teve um treinamento para aprender a usar do jeito que é. E nunca foi treinado para ele ter criatividade de melhorar aquilo que ele faz. Na maioria das vezes ele nem sabe por que ele faz. A gente fala muito de atendimento. Você é uma pessoa especializada também em atendimento. E aí a gente vê muita gente que tem uma determinada atitude na hora de atender um cliente. Olha, faz isso, faz aquilo. Mas se você pergunta por que você faz dessa maneira, ele não sabe. Não sabe. Porque me mandaram. E quando a gente treina uma pessoa e mostra para ela a consequência, o desenrolar daquilo, se aquilo pode ter uma consequência positiva ou negativa, que vai interferir inclusive na empregabilidade dele, no giro da economia, no quanto que ele está contribuindo para a economia, né? Aí ele fala, puxa vida, eu sou importante. Ele contribui para o mundo. Para o mundo. E não percebe isso. Exatamente. É aquela história, né? Que o presidente Kennedy foi visitar a NASA. Chegou para a pessoa que estava varrendo o chão e perguntou, o que você faz aqui? E a pessoa respondeu, eu ajudo o homem a chegar no espaço. A gente vai encerrando aqui o café de hoje, mas faz o seguinte, vamos ver aqui o Instituto de Neurociências de Jundiaí, que estreia hoje conosco aqui no Café Corporativo. E na volta a gente se despede aqui do Cristiano. Até daqui a pouco. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades. Em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 57 44. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, com o Cristiano Mantovanini. Cristiano, todos os dias, quando eu chego em casa do trabalho, a Thais me pergunta assim, e aí, como que foi? E eu falo, olha, foi assim, fiz isso, fiz aquilo. E ela pergunta, você se divertiu? O mais importante. Que é o mais importante. Então eu vou trazer essa pergunta aqui para você agora. Como que foi essa entrevista para você? Você se divertiu? Muito. Foi sensacional. Acabei de falar, nesse programa tinha que ter 5 horas de duração. Porque a gente se sente tão à vontade aqui. A gente é amigo de longa data, né? Já dividimos palco online, palco presencial. Então, cara, a gente adora falar, adora dividir conhecimento. E eu acho que esse é o nosso propósito de vida, né? É levar para as pessoas insights. Levar para as pessoas pensamentos diferentes. Motivar as pessoas a serem melhores, para que o mundo seja melhor. Eu tenho dois filhos, cara. Eu tenho uma filha de um ano e meio e um filho de três anos e meio. Como é que eu quero que o mundo seja... Para eles, né? Para eles. Daqui 15, 16, 17, 18 anos. Eu quero que seja muito melhor. Muito bom. E é por isso que eu trabalho. Eu tenho certeza que é por isso que você trabalha também. Porque eles vão estar dentro de uma empresa um dia. E essas empresas deverão ser humanas. E aí eu quero aproveitar e citar uma grande amiga minha, a Vânia Ferrari, que já esteve aqui no café pelo menos umas cinco, seis vezes já, ao longo desses quatro anos e meio de café. E ela sempre traz a seguinte dica. Ela fala, é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. Então, seja qual for o seu trabalho, mais duro, mais braçal, mais intelectual, às vezes um pouquinho mais pesado, às vezes um pouco mais repetitivo. Mas o mais importante é você se divertir, tá? Ainda que seja temporariamente nesse trabalho. Se o seu trabalho é temporário, é por um tempo só, você quer sair, você quer mudar de emprego, não tem problema. Mas busque ser feliz e se divertir, ainda que por um tempo. Porque isso vai te proporcionar também a condição de buscar coisas maiores e às vezes até mais significativas para você. Esse é o Café Corporativo, que te convida a ficar conosco aqui. Próxima semana tem mais uma entrevista aqui no Café, mas você pode buscar nosso acervo também no nosso YouTube barra Café Corporativo. Até a próxima semana.